A Bíblia sempre nos ensinou a sermos fortes e corajosos, homens de virtude, homens livres. Nos termos que o grego predimados coloca, homens que são comensais das virtudes e adversos aos vícios, algo que só em Jesus Cristo pode acontecer de mudança em nós. Mas por que não somos santificados de uma hora pra outra? Somos justificados e aí, santificados no correr da nossa vida na terra e da nossa peregrinação, a nossa vida é uma vida de dizer, eu antes era escravo dos vícios e adverso das virtudes. Hoje Deus me fez alguém que é adverso aos meus vícios, ainda que os tenha, e comensal das virtudes que Deus progressivamente desenvolve em mim. Ser pai num certo sentido, se ser mãe é pra descer no paraíso, ser pai é ser um modelo. Para os seus filhos. Aliás, até o versículo que motiva o tema dessa palestra, que me foi entregue pelo pastor Euder, é exatamente a palavra nos dizendo para seguirmos o exemplo do nosso pai, sermos modelos, termos como modelo o comportamento do nosso pai como filhos obedientes. Obedientes. Quem é que entra? O que significa, então, esse trabalho, esse desafio? Eu acho que não preciso convencer você do quanto esse mundo está carente de pais verdadeiros, que conduzam seus filhos de forma verdadeira. que não os provoquem a ira, mas que sejam modelos de pessoas que são comensais das virtudes. Nossa sociedade está carente de homens virtuosos, de homens que vivam por princípios, de homens que não meçam as situações dizendo qual é a minha chance de êxito, mas que vivam a que eu ajo por princípio, não pode ser diferente. Homens que entendam que porque são escravos somente de Cristo, são livres de qualquer um que queira se tornar um ídolo em sua vida, qualquer um que queira se tornar um rei em sua vida. Homens que entendem que a construção de uma sociedade não se dá por força do Estado, mas por famílias fortes, porque são as famílias que constroem a sociedade. O Estado é só um pedacinho, o Estado é só uma burocracia que existe, de acordo com o Burke, que o Estado só existe para reter o mal. Aliás, não é de acordo com o Burke, de acordo com a Bíblia. É para impedir o mal, para punir o mal, para recompensar o bem e impedir os abusos. A sociedade não, a sociedade existe porque somos seres pactuais que se relacionam. O Estado existe para dar à sociedade um similacro de ordem, impedindo os abusos e dando uma previsibilidade jurídica nos relacionamentos. É um papel limitado. Eu não preciso conversei vocês de tudo isso. E se eu ficar insistindo só nesses pontos, eu talvez fale o que você gostaria de ouvir, porque a gente está tão doído nessa sociedade. Me perdoa o termo, nessa sociedade, eu sei que em alguns lugares do país esse termo tem um sentido menos pegante, eu não sei exatamente nesta região do Nordeste, se esse termo é ofensivo ou não. Se for, perdoe-se, servo do Senhor, mas de uma sociedade androginada, de homens que não entendem que Deus nos chamou para sermos, não brutos, mas homens, homens de honra.